1 Pra Rômulo Mais uma Zé, vem o time da Matonense O Ícaro mandou essa bomba Pro gol O Ícaro É da Matonense O Grêmio tocando a bola, o jogador Igor Tenta agora sim ligado contra a equipe gremista Linda bola no centro Vai pro Manamano, no 1 contra 1 Fez o corte, fez a fuita Foi no fundo do canto, pode fazer o gol Pra fazer, pra fazer, fez Gol É do Grêmio É do Grêmio E cara o camisa 11 Numa jogada sensacional de fundo Do campo, foi na linha do fundo Deixou na cara do gol E falou, faz meu filho O Grêmio foi ali, lá vem o Grêmio na velocidade, a trocada no ícone mais profundo, saiu do primeiro, trabalhou, trabalhou com o ícone, deu na frente, grande bola, zumbando a mano, fez o domingo de jingle, do meio, aí outro fez o domingo, veio, sobrou na cara do gol pra fazer, bateu, é gol! Gol! Ícaro, de novo ele, categoria do Gijinho, agora com o cerotão, um erro do ícone, um lindo toque, lançamento forte, olha a jogada pessoal, de novo o ícone, se fizer, vai lá, vai fazer, fez o gol! Gol! É do Grêmio, de novo ele, ícaro, 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 camisa 11, é o terceiro dele, é o terceiro do Grêmio, Grêmio, trabalhou, vem a equipe gremista, olha a jogada do jumbinho, fez o toque, linda bola na frente, chega, é gol, bateu, 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 é gol! Gol, do Grêmio, do Grêmio, o Grêmio, chega lá com o ícone, ícaro, ícaro, camisa 11, olha que bola, que linda bola, do ícone, vai saindo na cara do gol, é pra escolher, bateu, ele escolhe, bateu e faz, gol! O Grêmio, o Grêmio, ícaro, 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 camisa 11, fez o domínio, trabalhou, olha que jogada do ícone, ele aproveitou a velocidade, o João Marcos adiantou demais, tocou de novo com o ícone, vai sobrar de novo pra ele, na cara do gol, se fizer, vai pedir música da jorrada, o pessoal não deu, barra de coluna, fez o corte, voltou pra ele de novo, bateu e fez, gol! Do Grêmio, do Grêmio, ícaro, 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 vindo! Ah, verdade ali, o Grêmio veio, caiu, bateu com a mão na bola, mas demandou seguir, porque eu tava com o braço de apoio no chão, né, seu querido? Olha, o lançamento falhou, o azar bonito vai tocar por sempre, o ventura, a bola passa! E... 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 Se inscreva no canal. 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 Ele manda essa bola para dentro do gol. Batendo o travessão. E o gol. No rebote. Gol. A dividida. Olha o Ícaro. Sobrou a bola com ele. Conseguiu passar. Vem o time da Matonês. Puxou e chegou forte. E agora... Olha quem recebe a bola. Erick. Tenta o domínio. Foi pra cima dele ali. E conseguiu travar o Ícaro. Vai pra cobrança. Ele falta o time da Matonês. Olha só que cobrança. Bateu fechado. Essa é o marquinho feito. Essa é o marquinho feito. Adiante. O jogador Wilker. Vem agora o Ícaro. Conseguiu dar um toque na bola. O recebeu. Puxou de lado. Mandou o toque para ele. Se a chance do outro gol pode ser mais um... Difícil. O Zeland já é mais marco. Ver o time da Matonês no toque de bola. Manda essa bola para dentro do... Foi escanteio. Foi escanteio. Foi escanteio. No campo de ataque. Agora sim. Todo no campo de ataque. Luiz. Ele tentou o giro. Foi pra cima de Ramon. Olha Ramon chegando. O Ícaro. Igor. Tentou o cruzamento pra dentro da grande área, mas... Ele tenta prender a bola, mas tem três em cima dele. Acabou dando certo. Deu perigo. O árbitro disse que não saiu. Vem ali o Ícaro. Fez o lançamento pra Ramon. Pode ser uma boa oportunidade. Tirou do lado pra bater. Pra fora. Esse momento tem o Ícaro próximo da bola. Ele quem bateu na um bico na bola. Vai chegar assustando o goleiro Gabriel. Vai chegar assustando o goleiro Gabriel. Vai chegar assustando o goleiro Gabriel. Acabou entregando. Foi puxado. Impediu a jogada. E é falta pra cartão. Tentou. 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 Se inscreva no canal. Para frente, quem chegou lá, tenta o domínio. A bola sobra para o jogador, o número 10, o Ícaro. O Ícaro já buscou visão de jogo, fez o toque pelo meio. Pode ser uma... ...de jogo, quando nesse momento recebe o Matheus Leandro. Vem ali, olha o Ícaro. Invadiou a grande era do toque bonito. Olha só a Lua Fonseca, foi na velocidade, conseguiu dar um toque para ele. Ele vai na velocidade, se conseguir prender, saiu por... André vai vencendo por 1x0. Vai no cruzamento para dentro da grande era, quem sai de cabeça. Olha só. José Morano, quando vê o time da Matonense, olha só o Ícaro. Ele fez a finta no chute, direto, espalma o goleiro no rebote. Agora vai... O jogador do Matheus, ele tenta o domínio, foi para cima dele, Ícaro. Travou bonito o Ícaro, saiu ali na jogada. E o time da Matonense vai notar aquele bola pelo meio. O jogador Wesley, ele chutou em cima do jogador, a bola sobra com o Ícaro. Ele foi na raça, conseguiu sair. E agora foi derrubado e falta. Falta em cima do Ícaro. O jogador Anderson Dias, recebe o Ícaro. Na enfiada de bola para dentro da grande era, quem chega de cabeça. Anderson Dias, Ícaro vai na velocidade, vai na rapidez ali, Ícaro. Puxou para o lado, no cruzamento para dentro da grande era, pode ser uma oportunidade. Olha que puxada de bola, viu o time da Matonense com o Ícaro. Ele conseguiu sair, mas... E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal